Edislane cursa Ciência da Computação numa universidade privada em Vila Velha. Sonho realizado graças ao programa Nossa Bolsa, do Governo do Estado. O programa me ajudou muito porque ele dá uma oportunidade para aquelas pessoas que não tem, né, de estar cursando uma universidade. Ajuda muito porque com ele eu tive a oportunidade de estar fazendo o curso que eu estou, que é a Ciência da Computação. O programa que já formou mais de 6 mil capixabas agora será ampliado. Além da graduação presencial, o programa vai oferecer bolsa para o ensino superior à distância, iniciação científica e mestrado. Serão 1.474 bolsas de graduação, 100 bolsas de iniciação científica e 25 de mestrado. Nós estamos formando uma verdadeira faculdade, universidade estadual, sem ter que carregar na conta do Estado um sistema caro, burocrático e podendo ao mesmo tempo fornecer essas oportunidades de graduação, de pesquisa, presencial, não presencial e agora também essas vagas de mestrado. O programa tem parceria com 40 instituições de ensino, 56 cursos de diferentes áreas. É um programa muito bom que as pessoas deviam procurar mais, que muita gente não conhece e pesquisar e ver que tem oportunidades, né, ele traz muito isso para os alunos. É um aluno de escola pública que pode se tornar o verdadeiro doutor e a educação transforma vidas e com certeza faz a sociedade avançar. Música